E aí meus amores, sejam muito bem-vindas ao meu canal, pra você que não me conhece, muito prazer, eu sou a Fran Barreto Vídeo de hoje, looks no provador na Rene, gente, tá bem recheado, tem muita novidade, vários looks lindos que eu montei aqui pra vocês Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa muito, muito like pra mim, se inscrevam no canal pra vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom? Então vem comigo assistir esse vídeo que tá imperdível E vamos começar com essa coleção maravilhosa do Zé Carioca, gente Achei com uma pegada bem criativa, fashion, moderna, peças super diferenciadas, tá gente? Que traz aí, agrega um visual jovial E o bacana é que as peças podem ser usadas separadamente, isso aí é o conjuntinho, né? E dá pra compor vários looks despojados O short é o modelo clochar, ele tem esse cordão pra amarração na cintura Ele também tem cós no elástico, a cintura dele é alta, tá gente? Lindíssimo! O tamanho que eu peguei dele foi o M, o preço R$ 139,90 E a marca é Disney, né gente? Disney sendo Disney, com essa pegada aí lúdica, eu amo E olha essa camisa, gente, com essa estampa do Zé Carioca na parte de trás O tamanho dela também foi M, o preço R$ 139,90 O cropped também foi M, tá gente? O preço R$ 89,90 Agora vamos de vestido, esse é curto e é em linho, gente, bem fresco Com essas mangas curtas, bufantes, tem o decote em V E esse letrem frontal aí, com o personagem do Zé Carioca Achei muito estiloso, é uma peça única Ótima opção pra completar aí os looks do final de semana, nos dias mais quentes Agreguei com essa bolsa que trouxe muito estilo aí pro look E a papete, né gente? Que vale a pena ter no guarda-roupa Que conjuga com várias opções de looks, né? Coloquei um óculosinho também de gatinho Pra trazer, assim, mais uma informação de moda pro look Tamanho do vestido foi o M, o preço R$ 159,90 Próximo look também da coleção do Zé Carioca Gente, eu fiquei enlouquecida, tá tudo muito lindo E olha que eu trouxe essas opções, mas tem muito mais Esse modelo é mais soltinho, que traz muita leveza e conforto O tecido é viscolinho, tá gente? É, eu achei a estampa super descontraída aí com o personagem do Zé Carioca Tem outros personagens aí também É, bem descoladinho, achei muito estiloso A alcinha dele é regulável Tem o decote V na frente e nas costas O preço dele, gente, é R$ 139,90 O tamanho que eu peguei foi M E também ficou ótimo Os looks criativos não pararam por aí, gente Olha esse conjunto, que coisa mais linda E o diferencial dele ficou por conta dessa estampa Que é um monte de galinha, gente Eu achei super reverente O cropped é uma gracinha, gente Ele tem essa manga curta, é bufante E o decote coração Achei muito delicado, com a carinha da estação Super leve, colorido Dá pra combinar com jeans Com shortinho, com saia O tecido é uma mistura, tá gente? Tem algodão, viscose e tem linho O tamanho que eu peguei dele foi o M O preço R$ 99,90 O shortinho, além de lindo Eu achei muito confortável Ele também conta com essas pregas frontais Ambas as peças, gente, é da Blue Steel, tá? E também tem a cintura alta Que eu gosto bastante Já que usa aí com cropped Vê, não fica muito a barriga de fora O preço dele é R$ 119,90 O tamanho que eu peguei foi o M Agora eu trouxe um look Pra quem gosta do estilo romântico, gente Olha que gracinha É um cropped com uma saia Mas parece um vestido Tem esse mix de estampas florais Com estampa de fruta Que é a carinha também da estação Remete um ar, assim, também de brasilidade Que é a cara das estações mais quentes Tem babado Que traz, assim, essa pegada romântica Aí ao look, né? E também muita leveza e frescor Porque o tecido, gente, é 100% viscose Essa blusa é uma gracinha Ela tem a gola canoa As mangas curtas e a amarração nas costas, né? Que traz muito frescor aí E tem esse detalhe em renda na barra dela Que agrega também ao visual muito estilo O tamanho que eu peguei dela foi M O preço R$ 119,90 A saia também foi M O preço R$ 139,90 E olha o detalhe das costas desse cropped Gente, coisa mais linda Agora eu trouxe um look bem casual E despojado ao mesmo tempo E super estiloso, né, gente? Primeiro, eu fiquei enlouquecida Com essa calça pantacourt Tá no meu carrinho, gente Ela é linda Ela é em sarja Tem esses detalhes vazados nos bolsos A barrinha dela é cortada a fio Tecido 100% algodão O tamanho que eu peguei foi R$ 42 Ficou ótimo O preço dela é R$ 139,90 Coloquei com esse cropped de tricô Na parte de baixo Amarelo Já que a camisa tem várias cores, né, gente? Dá pra substituir Ambas as peças, gente, é da Blue Steel, tá? E o tricô tá super em alta Veio com tudo, né? O tamanho do cropped foi M O preço dele é R$ 69,90 A camisa também foi M O preço dela é R$ 159,90, gente Eu amo uma camisa Porque ela tem excelente vestibilidade Além de trazer propostas super descontraídas aí Com essa estampa listrada pra vários looks Observem que eu só troquei a parte de baixo Coloquei a saia Que é o conjunto aí do cropped Que também é em tricô O tamanho que eu tô usando dessa é G Não tinha o tamanho M Eu senti que ela ficou um pouco folgada Mas esse cordão, gente, frontal Ele consegue ajustar, tá bom? O preço dela é R$ 99,90 Gente, eu adorei Com essa proposta da camisa Ficou muito bacana Coloquei com essa bolsinha também Deixei ela tirar cola Mas pode usar a travessada Todos os links dessas peças Eu vou deixar aqui embaixo No box de informação, tá bom? Próximo look rico em detalhes E peças, gente Coringas Do guarda-roupa Que pode ser usada de várias maneiras Coloquei com esse bode na parte de trás Porque eu queria trazer um ponto de cor aí Já que estamos no verão E essas cores estão super em alta O modelo dele é frente única Ele tem esse detalhe vazado no busto Achei bem moderninho, tá, gente? O tamanho que eu peguei dele foi o P Ficou ótimo O preço dele é R$ 119,90 A bermudinha, gente Super leve Confortável Além de ser super versátil, né? Ela combina aí com vários looks E pode ser usada em diversas ocasiões O tamanho que eu peguei dela foi M Preço R$ 119,90 Mostrando pra vocês Como é o modelo aí do bode Na parte de trás Ele é frente única Gente, olha essa camisa Como ela é rica em detalhes Super coringona, né? Eu achei ela linda Pode ser ela fechadinha também Aí eu quis trazer Com uma proposta de terceira peça E ficou muito bacana Preço dela R$ 139,90 O tamanho que eu peguei foi M Não preciso nem dizer pra vocês Que eu amo look com terceira peça, né, gente? Eu acho muito estiloso Mostrando pra vocês agora o shortinho Ele é clochar Tem elástico no cós Esses bolsos aí frontais Que eu achei uma graça Bem soltinho Permite muita liberdade aos movimentos Dá pra combinar com t-shirt Com blusa cropped Eu coloquei com essa de tricô Na parte de baixo Que tem o decote V Que valoriza aí o colo E tá super em alto o tricô, né, gente? O tamanho que eu peguei do shortinho Foi M Ficou ótimo O preço dele R$ 89,90 Da blusa regata R$ 69,90 E o tamanho que eu peguei foi o M Essa blusa, gente Tem outras cores Tem laranja Tem verde lima Tem lilás Ou seja Várias cores pro verão Olha esse óculos, gente Que estiloso Nessa cor verde Eu coloquei ele Que super combinou aí Com a folhagem da camisa Essa camisa cropped, gente Eu sou apaixonada Ela veste super bem O preço dela é R$ 99,90 O tamanho que eu peguei também foi M Lembrando que temos cupom de desconto na Rene Nas compras acima de R$ 150,00 10% de desconto, tá? Com o meu cupom FRAN É só vocês colocarem FRAN Lá no Vals Que vocês vão ganhar esse desconto Já estou mostrando pra vocês Esse look Todo monocromático Nessa palheta neutra Lindíssima Olha essa saia, gente Ela tem essa textura aí No tecido dela Tem esses babados Na extensão Tem essa pala perfeita Que deixa a cintura assim maravilhosa Babado ali no barrado O modelo dela é midi O tamanho que eu peguei dela foi M O preço é R$ 159,90 E o cropped, gente Todo delicado Tem esse babadinho no ombro Decote V Também tem esses entremeios, gente Muito lindo O tamanho que eu peguei foi M O preço dele R$ 99,90 Aí na sequência Já estou mostrando pra vocês Esse look que eu amo De paixão Adoro usar dessa forma, gente O Twin 7 Eu sei que é uma proposta Bem quente agora pro verão Mas o tricô veio com tudo Pra ficar, gente Então Dá pra usar pra ir pro cinema Pra restaurante Lugares que tem ar-condicionado Tá bom? É uma proposta de Twin 7 Gente, eu adorei essas cores Super vibrante Com a carinha da estação Ele é perfeito Pra construir looks casuais Tanto que eu escolhi Essa calça jeans Maravilhosa O modelinho dela É pantacur, gente Ela tem a barra cortada a fio A cintura alta Do jeito que eu gosto Muito versátil Ela é da Marfino, tá, gente? O preço dela R$ 139,90 O tamanho que eu peguei Foi R$ 42 O tamanho de ambas as peças Da parte de cima Foi M O preço da blusa Regata R$ 79,90 Do casaquinho R$ 119,90 Aí, gente Repeti a calça Já que ela é passível De diversas combinações Só mudei a blusa Na verdade é um cropped Esse é com mangas bufantes Com essa estampa floral Bem romântica Tecida tricoline Ele é bem charmoso, gente Atrás Essa amarração Traspassada Nas costas É perfeita O tamanho que eu peguei Foi M Preço R$ 139,90 Olha a calça novamente Só troquei a parte de cima E coloquei esse cropped Maravilhoso Ele tem essa amarração No decote As mangas longas E bufantes Com esse detalhe em elástico Vocês pediram Para experimentar No dia que eu mostrei Lá nos meus stories Vocês ficarem enlouquecidos Gente, realmente Ele é lindo Ele é em lese Que é o tecido também Que veio para ficar Traz muita delicadeza E leveza, né Essa pegada também romântica O tamanho que eu peguei dele Foi M O preço R$ 159,90 Agora eu trouxe Um look barzinho Gente Olha que coisa mais linda Esse short saia Ele é em crepe Achei muito versátil Também Prático Confortável Ele possui Essa faixa Para amarração Frontal Gente Que dá o visual Um estilo super diferenciado Achei o comprimento Dele na medida O tamanho que eu peguei Foi o M O preço dele está ótimo Tá, gente R$ 139,90 Ele é da Blue Steel Combinei com essa blusa cropped Que é super cropped, gente O detalhe dela Esse torcidinho no busto Que eu achei muito lindo Também é passível De diversas combinações Para várias ocasiões também Dá para usar com jeans De cintura alta E com pôr os looks Também bem estilosos Coloquei com a bolsa Transpassada E a papete, gente O preço dele é R$ 79,90 O tamanho que eu peguei Foi o M Não sei se vocês observaram Mas eu repeti muito A bolsa e a papete, gente Combinou com vários looks Agora vamos com essa saia mid Transpassada Que é a coisa mais linda, gente Com essa estampa floral Já trouxe, inclusive, o vestido Para vocês dessa estampa Só que é ao contrário, né Fundo branco Com as flores em preto E fez maior sucesso por aqui E que bom que tem a saia, né, gente Porque dá para fazer Infinitas possibilidades também Dá para usar com outras blusas Inclusive eu coloquei com essa t-shirt Que muita gente pensou Lá no meu Instagram Que era um cropped Não é, gente Eu fiz uma amarração nela Olha, vou mostrar para vocês Que é uma t-shirt comum Eu simplesmente fiz um enroladinho E coloquei por debaixo ali do sutiã E virou um cropped Ficou maravilhosa Ela tem esse decote V O tamanho que eu peguei dela foi M Preço R$ 39,90 E tem várias outras cores, tá, gente? A saia R$ 179,90 O tamanho que eu peguei também foi o M Mais um vestido Com essa pegada romântica Com essas flores lindíssimas Gente, olha essa estampa no barrado Que coisa linda Ele é mais cavadinho Tem essa faixinha para amarração Que você pode ajustar ele Deixar só na parte de trás Como ele é bem comprido, gente Deu para dar mais uma volta E eu amarrei ele na frente Fazendo esse lacinho Olha como ficou super acenturado O tamanho que eu estou usando dele foi o M Achei que ele ficou larguinho ali, olha Na parte de cima Poderia ter sido o P O preço dele é R$ 219,90 Para finalizar, arrematar o look Eu coloquei com essa sandalinha Rasteirinha fio dental E essa bolsinha, gente Que é da mesma cor das flores, gente Achei que ficou lindo Eu vou deixar fixada aqui nos comentários E também na descrição do vídeo O link de todas as peças Agora para tudo para esse look Dá para usar em diversas ocasiões, sim Mas, gente, agora no verão Perfeito Essa calça pantacoola é viscolhinho Tem essa estampa de coqueiro, né Que é a cara da estação Super leve, confortável, fluida Ela tem essa abertura na lateral Que trouxe um charme a mais para a peça Tem elástico no cós Achei muito moderna Versátil O tamanho que eu estou usando é o M O preço dela é R$ 159,90 E aí, gente, eu coloquei a blusa na cor branca A mesma da amarelinha Ela tem essas duas cores Eu achei que ficou lindo O tamanho dela também é M Combinei com essa bolsinha de busos Que eu achei que arrematou o look E essa bolsinha é minha, tá, gente? Mas vou deixar também o link dela Para vocês aqui também Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa muito like para mim Se inscrevam no canal Para vocês não perderem os próximos vídeos, tá bom? Um beijo Muito obrigada por me assistir Até a próxima Tchau